E nesse vídeo um comparativo entre dois lançamentos, Xiaomi Mi Band 7 Pro e Huawei Band 7. Na descrição tem o link de review de cada produto, tem o link de compra também, além dos links dos meus grupos no Telegram. Vamos lá, então. Claro, são produtos um pouco diferentes na questão do preço, o preço foge um pouco aí, mas, ainda assim, são produtos que, de alguma forma, competem. Recomendo que vocês vejam o review, às vezes vai ficar alguma dúvida de alguma coisa que eu vou falar aqui, no review você tira todas essas dúvidas, dá uma olhada lá. Bom, enquanto você tem aqui na Mi Band 7 Pro, GPS, você tem esse recurso aí que é bem desejado, e a primeira Smart Band aí que tem isso, pelo menos Smart Band famosa, você tem aqui muitos modos de atividade física, são 117 modos, não vai falhar a memória, tá? Então, é um produto realmente bem legal. Fora a tela, que é bem grande, com o Always On Display e o brilho automático, né? Realmente recursos bem exclusivos. Lembrando que isso aqui é uma versão chinesa, por enquanto, não tem a versão global, tá? E, aqui, Huawei Band 7, um produto que é um pouco mais simples, porém, mais barato também. Mas, finalmente, ganhou o Always On Display, um recurso que eu gosto muito. São 96 modos de atividade física, uma tela AMOLED que tem o mesmo tamanho da versão anterior, é 1.47, porém, a qualidade melhorou. Aqui na Mi Band 7 Pro é, mais ou menos, 1.62, se não me falha a memória, tá? Enfim, então, os produtos têm um design até um pouco parecido. A Huawei que estreou esse formato aí, levemente curvado, né? Com o Honor Watch ES, eu trouxe review pra vocês, o Huawei Watch Fit, daí veio o Honor Band 6, Huawei Band 6, enfim, todos esses produtos que trouxeram esse design levemente curvado que vocês estão vendo. E, aí, a Xiaomi não é boba nem nada, lançou, também, a sua versão aí, com a tela levemente curvada, no caso aqui, a Mi Band 7 Pro, tá? Você tem comandos aí de voz, porém, somente em chinês, por enquanto. O acabamento é bem interessante, porque traz metal. Primeira vez que eu vejo também metal é uma Smart Band, né? A Mi Band nunca teve isso, muito legal. Tela AMOLED de boa qualidade, mas já já comento mais sobre a tela. E, embaixo, aqui, você tem um plástico levemente texturizado. Fecho de plástico, mas de boa qualidade, com o logo Xiaomi, né? Um logo novo, bem bonito, bem bacana. E a pulseira tem uma qualidade boa, tá? É melhor do que da Mi Band 7 normal. Assim, não é muito melhor, é um pouquinho melhor, né? Logo Xiaomi, tá ao contrário. Logo Xiaomi, né? No centro que você tem uma textura ainda melhor. Sensor de batimento, oxímetro. E aqui, o carregamento magnético. Também tem um sensor de média e o stress, né? Junto com o batimento. Passador único, mas que dá conta. Então, um estilo de pulseira aí mais voltado para um smartwatch, né? Como é na Huawei Band. Então, fugiu daquele estilo de pulseira estilo Mi Band. Bom, Huawei Band 7. Eu já reclamei bastante disso. Eu vou reclamar de novo, porque faz parte do show. Mas, enfim, eu sou muito fã dessa linha Huawei, né? Na parte de smartbands. Comecei a ser fã na versão anterior, né? Na Huawei Band 6. Curti muito eles terem inovado, né? Trouxeram esse formato novo. E a Xiaomi simplesmente tá replicando. Agora é porque deu certo, né? Então, é assim que funciona o mercado. E eu fiquei bem satisfeito com a Huawei Band 7 no formato... No formato, não. No quesito design e no quesito tela. Não por a tela ser ruim, não pelo design ser feio ou ser mal acabado. Mas porque eles mantiveram exatamente o mesmo design. A diferença para os produtos ficou mais fino, né? Mais leve, mais fino. E a tela do mesmo tamanho. Apesar de ser uma tela melhor. Então, eu queria que eles tivessem inovado. Trazido algo mais, né? Realmente diferente. Algo diferente do que a gente tá acostumado. Como eles fizeram na versão anterior. Mas, tudo bem. De qualquer forma, eu não acho que isso realmente deixou o produto ruim ou inferior. Ele só não inovou. Mas continua um excelente produto, sem dúvida alguma. Você tem aqui uma tela AMOLED muito boa. Não tem brilho automático. Mas tem o Always On Display que é bem legal. O acabamento continua primoroso. Não tem metal. Porém, é um plástico de excelente qualidade. Lembra muito o plástico da Huawei Watch Fit 2. Que é um produto bem superior. O botãozinho bem acabado. Desse lado aqui, o mesmo material. De excelente qualidade. Bem bacana. Você tem aqui o passador com o logo Huawei. Muito legal. O fecho de plástico também. Mesmo estilo do Fit 2. Com um Black Piano em volta. Bem bonito. A pulseira tem uma qualidade boa também. É um pouquinho inferior aí da Mi Band 7 Pro. Mas é uma boa pulseira. Gostei. O produto é muito leve. Então, isso deixa ele bem confortável. Carga rápida que já tinha na versão anterior. Que você não tem na Mi Band 7 Pro. Até que carrega rápido. Mas não é exatamente uma carga rápida. Aqui é uma carga rápida. É muito rápido mesmo para carregar isso aqui. Você tem aqui o sensor de batimento oxímetro. Pulseira removível. Não gostei tanto do acabamento aqui. Desse sistema de fechamento aqui. Desse fecho. Ficou meio, sei lá. Muito aparente o ferro. Não deu um bom acabamento. E você tem aqui uma textura excelente na parte de baixo. Logo Huawei. Show. E o resto eu já mostrei. É um produto que, na minha opinião, ainda é bem interessante. Mesmo com esses detalhes que eu não curti tanto. Bom, com o Mi Band 7 Pro no pulso. Um produto bem interessante. Gostei muito de dois quesitos. O conforto e a ergonomia. Um produto que é bem leve. Realmente manteve a característica principal da Mi Band. Que é ser leve. É ser agradável. Um produto que dá para utilizar o dia todo sem nenhum problema. E como ele tem esse corpo meio curvado. Esse corpo que se adapta fácil ao pulso. É bem ergonômico. É bem interessante. E você tem um produto com uma tela AMOLED de boa qualidade. Realmente eu achei a tela boa. Porém eu comentei e também comparei com a Mi Band 7. Eu achei a tela da Mi Band 7 com mais qualidade. Uma tela melhor. Mais agradável. Mas claro, a tela aqui também é boa. É uma tela que, no geral, é interessante. Tem cores legais. Tem uma nitidez legal. Tem um brilho automático. Só não gostei tanto também da parte do Always Ons Play. Achei ele meio fraco. Quando lá no review eu mostrei com detalhes. Achei ele um pouquinho fraco. Talvez uma atualização deixasse ele um pouco mais forte. Um pouco mais vivo. Como é aqui na Huawei Band 7. Olha como é forte. Parece que é o Watch Face e o Smart Watch mesmo. A Smart Band. Mas não. É a tela de bloqueio. Aqui a tela de bloqueio está bem fraquinha. Infelizmente não está entrando aqui. Deixa eu fazer o seguinte. Para vocês poderem entender o que eu estou falando. Aqui em display. É que está para bloquear por 5 minutos. Vou colocar 5 segundos aqui. E aí vocês vão conseguir ver o que eu estou falando. Então eu acho que eles poderiam deixar o brilho um pouco mais forte dessa tela de bloqueio. Agora entrou. Olha que fraquinho. Não dá nem para ver direito a porcentagem da bateria que está mostrando. O ponteiro bem fraquinho. Então eu acho que eles poderiam melhorar essa questão. Bom, agora com a Huawei Band 7 no pulso. O produto realmente muito bem acertado. Também na questão de conforto e ergonomia. Continua excelente. Aliás, está melhor que a versão anterior. Em termos de conforto e ergonomia. O produto ficou mais fino. Então parece que ele veste melhor que a versão anterior. Parece não. Ele veste melhor. Eu fiz o comparativo aqui recentemente. Ficou muito bacana a melhoria nesse quesito. Continua muito confortável. Que é bem leve. Bem agradável. Em relação a Mi Band 7 Pro. Eu achei o conforto levemente inferior. Um pouquinho inferior. E ergonomia são produtos bem próximos. Tem um encaixe muito próximo. São muito bons ambos. Questão de tela. Aqui é o seguinte. Apesar da tela que ser menor. A tela é melhor que da Mi Band 7 Pro. Deixa eu colocar aqui os dois produtos para vocês verem. Colocar aqui no menu principal. A tela da Huawei Band 7 Pro é melhor. É uma tela com mais qualidade apesar de ser menor. Ela é mais nítida. Dá para ver que os pixels não estão tão estourados quanto na Mi Band 7 Pro. Uma coisa que eu não comentei no review e esqueci. A tipografia utilizada na Mi Band 7 Pro também não é muito legal. Essa fontezinha ficou meio sem graça. Olha a fonte da Huawei Band 7. É bem mais interessante. Passa a sensação de ser produto mais bem desenvolvido. Então, apesar da tela ser menor, eu acho a qualidade melhor da Huawei Band 7. Bom, vamos lá para o sistema indicado a produto. Começando aqui pela Mi Band Pro. O que acontece? Aqui é uma versão chinesa. Então, por enquanto, tem somente o inglês e somente o mandarim. Lá no review eu expliquei essa questão do idioma. Dá uma olhada lá. E por enquanto não tem português. No futuro vai ter. Aqui é a parte de notificações. Bem organizadinho. Bem legal. Para cima você tem a parte de funções. Eu já mostro. Do lado você tem o menu com as funções rápidas. E para o outro lado, funções rápidas e resumos. Se você quer personalizar, você coloca as funções que você quiser. Aliás, essa Smart Band é bem personalizável. Quase tudo aqui você consegue mudar no sistema. É muito bom. Segura apertado. Você tem as watch faces disponíveis na memória. E tem um monte de opção para baixar lá pelo app. Então, tranquilo. Para cima você tem todas as funções. São 117 modos de atividade física com... 5 ATM com o GPS. E aí você tem o resumo diário. Esse aqui é exclusivo. Um recurso de atividade física somente para caminhada. São vários modos. São várias funções só para caminhada. Subcategorias. Então, eles pegaram o modo de caminhada e colocaram várias funções para isso. É muito legal. Batimento cardíaco. Oxigênio no sangue. Monitoramento 24 horas dos dois. Muito top. Monitoramento avançado do sono. Monitoramento 24 horas por dia do estresse. app de ciclo para mulheres. E outros apps aí que vocês estão vendo. NFC não funciona no Brasil. Tem bastante coisa. É bem legal. É bem completo. O sistema está bem mais fluido. Veio atualização recentemente. Melhorou bastante o sistema. Melhorou a bateria. É um produto que cada dia que passa ele está melhor. Vamos lá para o Huawei Band 7. Sobre a baixo tem os atalhos. Para cima você tem as notificações. Também é excelente. Acho melhor do que a da Xiaomi. Mais organizado. Segundo apertado. Você tem as Watch Face. Tem muita opção também aqui. Aliás, tem mais opção aqui do que lá. Tem mais opção com personalização também. E muita opção para baixar pelo app. Para o lado você tem resumos diários. Funções rápidas e tudo mais. Aquela coisa de sempre. Para cima, parte da notificação. Já mostrei. Aperta o botão lateral. Você acessa todas as funções. São 96 modos de atividade física com 5 ATM. Não tem GPS. Monitoramento 24 horas por dia do batimento. E do oxigênio no sangue. O estresse. Se não me engano também tem monitoramento automático. Música. Quando você usa iPhone a música não funciona. O player não funciona. Até hoje a Huawei não arrumou isso. É uma vergonha. Mas é assim que funciona. Funciona só com Android. Notificações. Eu mostrei. As demais funções. É bem legal. Bem completo também. Parte de configurações. Inclusive deve ter atualização. Pois está aqui. Ó. O eclisivo vermelho tem atualização. Tem um sistema que já veio mais estável. Não veio com bugs. Não tive nenhum problema. Então é um sistema mais estável do que esse sistema aí da Mi 27 Pro. Mas acredito que com o tempo vai melhorando. E vai resolvendo os bugzinhos. Bateria e certificação. Certificação 5 ATM 2. Pode nadar à vontade. Bateria até 12 dias na Mi Band. E até 14 dias na Huawei. A Mi Band veio muito bugadinha na questão de bateria. O sistema bem lagado. Bem travado. Bateria meio ruim. Agora está melhorando. Com a atualização. Deu uma boa melhorada na bateria. Deu uma boa melhorada na fluidez do sistema. Como vocês viram. Como está agora. Dá para chegar aí uma semana. Dependendo do uso. Agora 12 dias realmente vai demorar um pouco. Vai precisar de mais atualização para melhorar a pratica nisso. A Huawei já é mais bem resolvida nisso. Dá para chegar em 14 dias. Se for só notificações e batimentos. Se for uso mais intenso com atividade física. Coloca aí 7 a 8, 9 dias. Se for uso moderado. Coloca aí de 8 a uns 12 dias. Beleza? É isso. Dois produtos realmente muito bacanas. Cada um tem as suas vantagens. Cada um tem os seus bugzinhos. Ou os seus problemas. No geral. Acho os dois produtos excelentes. E aí fica a questão. Qual vale mais a pena? Por 100 reais a menos. Mais ou menos. Você leva a Huawei Band 7. Já oferece bastante. É um produto bem interessante. Então assim. Se você é um usuário que nesse momento. Precisa de GPS. Você realmente precisa de GPS. Não tem nem por que olhar para a Huawei. A Mi Band é a sua opção. Agora se você não está precisando de GPS. Aí já é outra história. Porque por 100 reais a menos. Você leva a Huawei Band 7. Que é um produto tão bem resolvido. Quanto a Mi Band 7 Pro. Aí eu realmente olharia com cuidado. Com carinho. Um usuário assim. A Huawei Band 7. Levaria ela. Sem dúvida alguma. Pelo custo benefício. Mas é isso. É aquela história. Comprou um. Comprou outro. Você fez um excelente negócio. São dois produtos realmente muito bons. Na descrição tem o link de review. O link de compra. Fico por aqui. Até o próximo comparativo.